Seja muito bem-vindo ao Auto Shopping Internacional de Guarulhos. Aqui são mais de 1.500 ofertas esperando por você. São 25 lojas e você encontra zero quilômetros, carros semi-novos, todos revisados, com garantia, troca com troco. É um show de ofertas. Quer conferir comigo? Olha essa primeira oferta, que é uma Ranger XL 2.5 cabine dupla. Ela estava 30.800 por 28.900. Agora, se você quer um Astra Hatch CD, olha que lindão que ele está. De 27.500 por 23.990, completasso. Além disso, é claro, desse show de ofertas, você encontra praça de alimentação, vistoria, despachante, corretoras de seguro. Além de você sair com seu carro, você sai com a documentação zeradinha. Você já sai para passear, ok? Quer mais uma oferta? Olha só, esse Ponto Sport 1.8 Flex. Ele estava 36.900 por 31.900. Gente, abaixou 5.000 reais. É muito, né? Você tem que correr pra cá. E se você gosta de Voyage, olha só, filé 2010, 30.900 por 20.900. Além disso, é claro, você tem que vir aqui, porque olha, todos os dias eles são abertos de segunda a sexta. Deixa eu ver o horário aqui. Das 10 às 20 horas. Sábados, domingos e feriados. Das 9 às 18 horas. Você não tem desculpa, tá? E pra fechar com chave de ouro, gente, a menina dos olhos. Olha que maravilhosa é essa BMW 320i. Ano 2012 e essa eu não vou dizer o preço, não. São 7.000 quilômetros. Ela está novinha e esperando por você. Além disso, é claro, tem muito mais ofertas aqui no Auto Shopping Internacional de Guarulhos. Se você quiser, acesse o site autoshoppinginternacional.com.br. ou telefone 2423-3000, repetindo, 2423-3000. Eu estou te esperando, corre pra cá. Auto Shopping Internacional é aqui de Guarulhos.